Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte voltando aqui a gravar o vlog pra vocês, vamos lá Vamos dar aquela aquecida aqui, muito tempo que eu não jogo isso Então só bora, finalmente tô tendo essa oportunidade de falar com vocês de novo E eu tava pensando em voltar já há um tempo, ih rapaz aqui Olha mano, eu morri pra miss, mano É que eu tô, tô enferrujado, nosso time tomou rápido aqui o ponto Nossa, muito rápido inclusive, isso é raro pra mim, no meu time pelo menos Mas é isso, vambora Ih rapaz, é que eu tô dando de maluco aqui, isso, show Então finalmente o VLT2 foi anunciado, foi anunciado tudo E... como é que é a demo, a demo, ó, o sismo que é a demo O beta vai voltar, né, mês que vem, se eu não me engano, não lembro Só sei que as inscrições abrem dia 18 agora E vai ter pra console agora, finalmente, era isso que eu queria falar com vocês Finalmente vai ter pra console e eu vou poder testar Essa diva aqui alucinada Foi Vou poder testar, vou gravar aqui com vocês Vou tentar gravar o máximo de vídeos possíveis E isso, bora, o pessoal tá saindo lá Aparentemente vai ser uma partida tranquila isso aqui, né O elenco tá mudando lá toda hora Entra um, sai um Ah, é, nunca vou acertar isso no game, velho Vou ficar tentando, isso é de sacanagem Não, não vai dar não Vai dar mesmo Só bora, eu tô até ansioso Com o Overwatch, as coisas que eu vi e tal É claro que E a Moira, o que é isso? Moira, eu tô no nada aqui, velho É claro que basicamente vai ser o mesmo jogo, velho É, o PVP e tal, você vai dar uma melhorada em Pô, pequenas coisas Olha a diva Tipo, tomou um lindo aqui da ouvida É, vai ter melhorada Uma pequena melhorada em algumas coisas, velho Bem poucas mesmo, vai ter os eras novas e tal Enfim, vai ser bem... E vai ser de graça, né O Overwatch 2 agora O PVP vai ser de graça E tal, o modo história vai ser pago Meu irmão até falou comigo que ele tá ansioso só pelo modo história e tal O PVP nem Falou a verdade, eu também Vou jogar o PVP Vou... deixa eu dar as maluco aqui Pô, rapaz Vou jogar o PVP e tal Vou... Vou dar aquela zoada, mas Rapaz, vou morrer Olha, valeu, mano Vou dar aquela zoada, mas Vou focar mesmo no modo história, né Vai ser pago, felizmente Vai fazer o que, né? Blizzards E só bora Só... ih, eu vou cair Agora eu caio Nossa senhora Nem vou cortar, já tá no final aqui já, então Play rápida, play... Olha aí, ó Cai um... Play tranquila, play rápida aqui Play não, play, né Rápida aqui Deixa eu pegar o Don't Fish aqui pra chegar lá Acho que nem vai dar tempo Mas play... Show pra voltar aí Foi show, foi show Foi rápido, foi tranquilo Então é isso, galerinha Tamo junto Deixe seu like aí, beleza? Qualquer notícia de Overwatch Eu vou trazer aqui pra vocês Fiquem ligados aí Tamo junto Até a próxima E fui Tchau Tchau Vamos lá.